Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Filho de Roberto Carlos faz revelação bombástica sobre o acidente que amputou a perna do pai. Dudu Braga, filho de Roberto Carlos, comentou o acidente que o pai sofreu na infância e o obrigou a ter uma perna amputada. As declarações foram dadas no Morning Show, programa da Jovem Punk foi ao ar na sexta-feira, 13h07. Ele falou uma vez em uma entrevista, que o dia que chegar a hora, ele fala sobre isso. Eu, como filho, respeito essa posição dele, até porque ele sempre foi um cara ligado a causas sociais, humanitárias. Desde a época da Jovem Guarda, ele reserva um número de shows para serem beneficentes, afirmou Dudu. O rei precisou amputar parte da perna direita aos 6 anos, após sofrer um acidente. Até hoje, ele não fala sobre o caso de forma pública. Antigamente, não existia o respeito pelo deficiente como existe hoje. Meu pai foi chamado de aleijado. Os tempos estão mudando de maneira positiva. E no tempo certo ele falará sobre isso e será muito bacana, disse ainda Dudu. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.